Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui o William Silva. Hoje eu convidei aqui o saxofonista Davi Calisto. Tudo bom, Davi? Tudo bem, graças a Deus, William. Bom, eu e o Davi, a gente tá aí com um projetinho aí, gravando aqui as músicas da harpa, colocando os acordes ali, né? Eu sei que tem muita gente que não se agrada, na verdade não se agrada com nada, né? É. Mas assim, muita gente tem sido ajudada por essas cifras da harpa. E a pessoa que tá colocando o saxofone pra mim é o Davi, né? Isso mesmo. A gente tem, então, aqui, escolhido aqui algumas músicas. Na verdade, a minha ideia era fazer desde o começo, pegar um hino a hino da harpa, né? Número 1, 2, 3. Só que aí o Davi me aconselhou a começar pelos mais conhecidos, né? Ele, quantos anos de Assembleia de Deus aí? Ah, mais de 20 anos. Mais de 20 anos de Assembleia? Mais de 20 anos de Assembleia. Aí eu tive que seguir, né? Aqui o conselho aqui do ex-Assembleano, o Assembleano. Bom, e o que você tem a falar aí, Davi, sobre... Ah, é um projeto muito bacana, viu, Iria? Quando você me falou do projeto, eu fiquei entusiasmado, porque, assim, é uma coisa que, querendo ou não, a gente viveu. E é algo que, querendo ou não, assim, eu como músico profissional, não toco só música cristã, né? Só músico profissional. Hoje trabalho e vivo disso. Mas eu digo pra você que é muito bacana pra pessoa que começa na igreja, tocar na igreja, principalmente os hinos da harpa, é uma escola muito legal. Porque eu conheci muitos músicos que não professavam nenhuma religião, não frequentavam nenhuma igreja, né? E eu vi que eles tinham dificuldade de repertório. Eles não tinham o que tocar. Então, querendo ou não, a gente tem a harpa, tem trocentos hinos aí. Você vê só dos conhecidos, a gente já tira mais ou menos metade da harpa. Se for fazer ela inteira. Então, é um projeto muito bacana, porque, assim, são hinos que a maioria, vamos dizer, popularmente, o pessoal conhece, o pessoal gosta, canta nas igrejas. E são melodias até conhecidas. Nós vemos que tem muitos hinos que, às vezes, ele tem a mesma melodia do hino de um país ou de uma cantiga, vamos dizer assim, folclórica de algum país. A gente vê Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Então, assim, é um projeto muito bacana. E, assim, o que eu acho diferencial é isso, né? Porque, querendo ou não, você tem a cifra que o pessoal lá, o pessoal dá instrumentos harmônicos aí, alunos seus e outros, aí vão e a gente coloca a melodia aqui para ter uma base, né? Mas eu acho que é um projeto muito bacana e eu estou feliz de participar desse projeto. Legal. É, então, eu ainda tenho uma... Eu fiz uma cifra aqui da... daquela música Solta o Cabo da Nau, né? Não sei qual que é o número. É, ó. A memória tá boa, hein? 467. Eu fiz aqui para um aluno que veio aqui em casa, o Diego, né? Um abraço para você, viu, Diego? O Diego também, né? Veio por indicação do Davi, né? É. E aí, até fiz aqui um improviso aqui, meio jazzo aqui. Qualquer coisa, a gente até grava alguma coisa aí, tocando ela em cima desse arranjo que eu posto no YouTube, tá? Só que aí eu vou fazer um piano um pouco mais trabalhado e o Davi vou fazer o sax, né? Dá para a gente criar alguma ideia mais jazistica aí em cima desse playback que eu posto no YouTube. Então, assim, para quem tem sensibilidade musical, vai perceber que ali, na verdade, é um rearranjo da música da harpa, né? A gente está trabalhando ali com uma ideia mais jazistica, uma ideia mais nova, né? É, eu sei que tem a pessoa lá que entra lá, ah, só tem um acorde e tal, meu. É só fechar o vídeo e vai para procurar coisa em outro canal, entendeu? Ninguém é obrigado a curtir nada, ninguém é obrigado a assistir nem meus vídeos, nem os vídeos do Davi, entendeu? A ideia mesmo é atender quem precisa, tá? Então, assim, eu fiz, na verdade, o primeiro vídeo, foi Chuva de Graças, por causa de um aluno meu, né? Deixa eu lembrar o nome do aluno, meu Deus, o Celso. Ó, Celso. Foi por causa do Celso que eu fiz. Ele estava querendo tocar a música Chuva de Graça, ele toca na Assembleia também, estava tendo dificuldade em pegar a música, aí eu falei, eu vou escrever e mandar para ele. Aí mandei, aí ele gostou, só que aí faltou a melodia. Aí eu falei, ixi, agora a melodia. Aí chamei o Davi. O Davi gravou a melodia no sax. Quando eu mandei para esse aluno, esse aluno se encontrou, resolveu o problema dele ali naquela música. Então, por que não gravar as outras, né? Sim. E aí depois a gente pode expandir isso para a improvisação, para a gente criar algumas coisas em cima, né? Verdade. Bom, é isso aí, pessoal, tá bom? Convido vocês a conhecer o canal, tá? Do Davi, como é o nome do canal? Quero Tocar Saxofone. Quero Tocar Saxofone, tá bom? É um amigo meu aí, na verdade, a gente está junto aí, né? Muito tempo já, né? Sim. Minha filha, minha esposa estava grávida quando a gente começou a tocar junto. Minha filha tem nove anos hoje, só para vocês terem uma ideia, né? A gente tocou num casamento naquela época, ó. Foi. Muitos casamentos aí já tocamos juntos, já, viu? Você estava recém-casado com alguma coisa. É, verdade, verdade. Então, assim, tem muita história junto aí e, assim, é bom você ter músicos de confiança do teu lado, assim como eu tenho o Davi, né? Para você fazer os seus trabalhos, você se inspirar também em músicos bons como o Davi aqui, tá? Fica a minha recomendação para você que toca sax, tá? Conhecer o trabalho dele, ok? E esse sax aí? Que sax que é? Então, esse daqui é um saxofone soul, é uma parceria que a gente fez aí com a Sax Shop. É um saxofone tenor, né? O pessoal me vê muito de sax alto, só que eu voltei agora para a minha identidade, né? Eu, assim, eu particularmente gosto mais do tenor, afinação e si bemol. E é um instrumento fantástico aí que, primeiramente, quero agradecer a Deus. E ao pessoal da Sax Shop, em especial o Danilo Macedo aí, que foi, que fez o meio de campo tudo aí, intermediou. E é um instrumento que vocês vão estar conferindo os trabalhos. Já gravamos, inclusive, com ele, né? Os hinos. E vamos estar fazendo os outros trabalhos com ele também. E só um reforço, William, do que você falou para a gente encerrar o vídeo. Galera, o bacana disso é que a gente está fazendo um trabalho que, literalmente, é aquele ditado. A gente está ensinando você a pescar. Porque a gente, quando começou, a gente não tinha isso, né? Não, não. Se a gente tivesse isso, o que a gente está tendo agora. Nós não tínhamos nada disso. Então, assim, aproveitem. E é uma forma também de você correr atrás um pouco. Então, beleza. Tem uma cifra ali, o pessoal da melodia tem uma melodia. É um jeito de você trabalhar a sua percepção e também é uma maneira de você, vamos dizer assim, você tem um negócio pronto, de uma última hora. Meu, pega aí o vídeo aí, baixa em MP3 aí, põe lá no culto, canta para a igreja e vai embora. Uma mão na roda, né? É verdade. Ô, quantas vezes eu vi o pessoal cantando a capela na igreja, né? A maioria, né? Porque, como dizem, não tem tocador, né? Sim. Então, baixa o vídeo aí do canal aí, tá? Leva para a igreja e põe lá para a igreja cantar junto. E toca junto também. E toca junto. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Bom, vocês já sabem, né? Quer aprender teclado? Entra lá em cursodetecladonline.com Vem ser o meu aluno. Ok? Um abraço aí a todos vocês. E vamos continuar aí com vídeos da Harpa para abençoar vocês aí e ajudar, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau.